Bom dia, minha amada, meu amado. Vem chegando na presença do Senhor. O Senhor hoje quer te entregar algo único. Já vai declarando, eu recebo Jesus. Aprenda a ser mais equilibrada. Nos momentos mais sombrios da vida, o Senhor está contigo. Ele caminha contigo e te faz voltar para o essencial. Você nunca está só. O equilíbrio é a chave. É o que o Senhor quer te entregar. Avante, vem comigo. Já chega deixando teu joinha, deixando teu like, compartilhando. Assim você vai entregando ao mundo essa resposta poderosa. Pega o seu planner espiritual e vai notando tudo o que Deus tocar no teu coração. E nós vamos contemplar na palavra do Senhor hoje. A proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Senhor, que sua palavra esteja em minha mente para eu vivê-la. Em meus lábios para proclamar. Em meu coração para amá-la. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com o seu coração. Essa é uma palavra de poder. Lucas 24, de 13 a 35. Marca aí na sua Bíblia. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos iam para o povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou, O que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléufas, lhe disse, És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou, O que foi? Eles responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno? O que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel? Mas com tudo isso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado, para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram. Ficou-lhes em todas as escrituras o que se referia a ele. Pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos dele se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles e diziam um para o outro, Não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos abria as escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os onze e os outros discípulos e estes confirmaram. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Oh, glória! Os discípulos caminhavam desanimados, já sem esperança, abatidos, tristes, frustrados. Quantas vezes nos desafios da vida a gente também não fica como esses discípulos? Não é verdade? Quantas vezes a nossa fé fraqueja e a gente perde o rumo? Não é assim? Sim ou não? A gente precisa pedir a Jesus a virtude da temperança, do autocontrole dos desejos, a virtude da prudência para tomar decisões com sabedoria e discernimento. A gente precisa pedir a Jesus a força para dizer não para tudo o que causa em nós o descontrole. Mas da mesma forma que Jesus foi ao encontro daqueles homens, aqueceu o coração deles, revelou quem Ele era e os fez retornar para junto dos seus irmãos. Ele também faz com a gente. Clame. Faça essa oração. Caminha comigo, Senhor, nas estradas dessa vida. me faz reconhecer a Tua presença real na minha história. Que eu caminho sempre para Ti, para a Tua vontade, para o que é essencial. Guia meus passos para junto de Ti todos os dias. e que ao partir do pão eu reconheça todos os dias a Tua graça e a Tua presença. ao partir o pão na Santa Eucaristia eu fique cheia do Teu amor, Senhor. Assim, assim, Jesus, vivendo feliz em Ti. Eu Te peço por mim essa graça e por todos aqueles, Senhor, que hoje vão ser tocados por essa oração profética. Obrigada, Jesus. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor fez essa palavra chegar até você. Para que você, como os discípulos de Emmaus, não fique com os olhos no passado, mas coloque os olhos naquele que é e naquele que está contigo. Não tire os olhos de Jesus. Leve essa graça a todos. Compartilha com força total. Leve esse link em todos os grupos, no canal. Coloca e faz um post no teu Instagram, no teu Facebook. Você é luz que leva Jesus. Você está aqui para anunciar a boa nova. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Se inscreve aqui no canal, aperta o sino e todas as notificações, tá? para você não perder nada. E Jesus está te esperando para te dar a paz que só Ele pode. 12h30 ao vivo no nosso amado grupo de oração Exército de Deus, de segunda a sexta. A paz, minha amada e meu amado. é a paz, E a paz, minha amada e meu amado. E a paz, É a paz,